Esse cara aí faze-lhe jogar, com o cantor aí faze-lhe jogar. Não tem um... Não fala um jogador aí igual o Ganso. Não tem, velho. O Ganso é único, pô. O time 10, esquece. Quando ele... Quando ele erra, não é nem culpa dele, mano. É culpa nossa, que a gente não entende. Uma companheira, né? O Ganso é gênio? É gênio. Esse eu queria ter no meu time sempre. É muito talento, cara. Você vai assistir o Ganso ao vivo, você vê que é muito diferente. É absurdo. Por isso que o Ganso é um gênio, né? O Ganso é um mágico jogando futebol, um mágico. E o Ganso gostando da categoria. E o toque para o Ganso lá dentro! E o Ganso, ele bateu direto! Ganso! 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 E... Às vezes a gente toca a bola para ele, e ele fica parado. Ele deixa a bola passar e surge uma pessoa que não estava. A pessoa não estava lá dentro lá. Mas quando ele deixa a bola passar, aparece ali a pessoa. Música É isso, para o Arias, bate cruzado, é gol, é gol, é gol, é gol, GOOOOOOOL! É dele! Música O nível de inteligência dele, de QI dele, é absurdo, é absurdo. Ele acha um espaço que tu fala, como é que ele, da onde ele viu esse cara, mano? Caralho, meu irmão, é absurdo, absurdo. É isso aí, que bela bola, Samuel Xavier, olha o gol, GICOLOR! Música Gançou o 10 anos! Eu acho que já não tem um jogador como ele aqui no Brasil e no mundo inteiro. Um jogador com essa classe, com essa magia de jogar. Eu acho que no Brasil não tem. No Brasil não tem. Música Olha o gançom! Adentro! Gol! Para o Marcelo, dominou, ergueu a cabeça, gançom! Gol! Gol! Gol, tricolou!